Solta aí, produção. Boa tarde. Oi, Guze. Alô. Oi, irmão, como está? Tudo bem. Ótimo, graças a Deus. Peça foto do Guze aí na televisão. Estamos em direto, Guze, para o show do Fred. Exato, Guze. Primeiro, deixo-me a agradecer por dares a conversar conosco e dizer que não é fácil falar consigo. Nós estamos a sua espera no nosso show há mais de um ano e o senhor nunca está disposto para vir. Não, são muitos compromissos que acabam até entrando em choque com as nossas datas que a gente marca, mas acredito que num futuro muito breve poderemos marcar algo e poder estar aí num show do Fred para podermos falar de coisas interessantes. Opa, estou à espera, meu. Os fãs estão à espera, meu. Os fãs estão ansiosos para ter o Guze Ramos aqui. Eu, em particular, estou muito ansioso para ter o Guze Ramos aqui no meu show, meu. É verdade, na verdade, eu também acho que temos mesmo que descascar de uma vez por toda essa batata e ver quem vai queimar. Apesar de que está medo, está nesse programa, está medo. Eu sei que você não gosta do meu programa por causa do perfil. Ele é muito polêmico e eu sei que tu, no momento, ainda és uma pessoa que estás a distanciar das polêmicas, tu queres distância das polêmicas, estás numa nova fase da sua vida, onde as coisas estão a fluir e a tua marca, a tua imagem não pode estar associada a polêmicas. Prometo que vai ser um programa muito nice, muito calmo, sem muita polêmica. Perfeito, perfeito, Fred. Então vamos marcar a data, então a gente faz, porque o público também está a pedir. Não podemos também estar há muito tempo assim sem poder satisfazer eles, porque no final do dia eles é o que nos fazem. Então, se eles estão a pedir, então nós temos de dar aquilo que eles estão a pedir. Vamos direto ao ponto. Eu liguei exclusivamente para falarmos da música nova do Guizel, que tem como título Não Vão Ver Nada. Só para começar, o porquê deste título Não Vão Ver Nada, Guizel? Não Vão Ver Nada começou desde o momento em que começou o meu novo relacionamento com a minha namorada indiana, linda, e agora um beijo virando. Não sei se ela está assistindo o programa. É indiana ela? É para fugir um bocadinho do normal, porque é difícil com as nossas manas. Ok, ok. Então, estamos numa relação... Espera um segundo, só Fred. Ok, estou em linha. Alô, mano? Exato, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ah, sim, dizias? Dizias que é indiana. Dizias que se desfugir um pouco daquilo que é normal, agora estás com uma indiana, não é? Uma relação com uma indiana. Sim, estou. Exatamente, exatamente. Então, é uma nova paixão, uma coisa nova na vida, que pretendo levar ao altar. Oh, o que é isso? Segura aí. O que é isso? Porque esta nova relação pretende ir até o altar. Não, a ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi essa, Fred. Ok. E acho que... Sabes, quando tu encontras aquela pessoa, não que as passadas não foram, mas aquela pessoa que tu encontras, tu sentes aquela paz, aquela tranquilidade, aquele encaixe perfeito. Então, é isso que a minha namorada está a trazer para mim. Então, eu acredito que, se Deus quiser, as coisas vão se concretizar. Obrigado. Esta música, digamos que, está toda ela relacionada com a tua nova relação. Eles não vão ver nada. Já, não vão ver nada. Por quê? Porque eu sempre fui aquele que, sempre que entrasse numa nova relação, postava a namorada, estávamos ali, grandes cenários, couple of goals, couple of goals, e eu disse, não, agora dessa vez vai ser de frente. Não vão ver nada. Apreciou os cabelos, as unhas, o estilo, o andar, o resto não vão ver. Agora, a minha pergunta, ela é que está contigo neste posse, porque nós, Jalóide, temos um posse, não sei se estás a acompanhar o show. Portanto, a capa, ela é que aparece aí na capa onde estão abraçados? Sim, 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 sim. Ela, ela mesmo. Aí, desça ou vemos as costas, cabelo comprido, dendiana e manada. Ah, vê seus cabelos, as costas, não vão ver nada. Mas, ok, estes não vão ver nada, é medo de que coisa? É medo ou, em algum momento, se diz que a tua vida privada, vai ser privada, de hoje em diante, principalmente na nova relação? Medo nunca foi. Você sabe que medo é outra coisa que faz parte do outro vocabulário. Ok. Mas é aquela coisa, para não querer expor, porque quando tu expões, muita gente já começa a meter o dedo, muita gente já começa a dar palpites, a pessoa acaba também, porque este é o meu mundo, a celebridade aqui sou eu, o famoso aqui sou eu, muitas vezes conosco, acabamos puxando uma pessoa que não faz parte desse mundo para o nosso mundo, acaba confundindo as suas, outras já acabam já levando de tabela, outras já acabam já se emocionando com os holofotes, então dessa vez não vão ver nada. Exato. Fica mesmo aí, cada um vive no seu mundo, eu estou aqui no meu mundo, ela fica no mundo dela. Exato. Está tudo bem. Exato. E olha, Guiza, Deus me dá os parabéns, meu, eu acho que estás a raciocinar perfeitamente, estás a fazer a coisa certa, porque muitas das vezes a gente acaba envolvendo as pessoas que não fazem parte do nosso mundo, e depois elas vão sofrer porque elas não estão preparadas. Eu estou preparado a ser uma estrela em que todo mundo me odeia, em que todo mundo quer dar cabo de mim, em que todo mundo mesmo quer me atropelar, me apronta todos os dias. O Guiza também está, mas ela já não. Ela já não, então nós puxando a pessoa, acabamos expondo a pessoa, expondo a pessoa, estamos com a família, estamos com os primos, estamos com os amigos, então dessa vez não vão ver nada. Percebo pela voz que pela primeira vez, Guiza Ramos, o meu niga, está bem apaixonado, como dizem os angolanos. Não, estou muito apaixonado, mano, eu sou uma pessoa muito intensa, Fred, eu não vou dizer que não estive apaixonado das minhas ex-relações, sempre estive, estive apaixonado pela Cátia, estive apaixonado pela Neida, estive apaixonado pela Lígia, e das outras minhas ex-namoradas que também já tive, que foram duas, que não quero citar os nomes, porque sabes como é que é, porque conheces muito bem. Fred, faz parte, por isso eu tenho medo de ir para esse programa, porque esse programa vai me estender muito, porque você conhece muito a minha vida. Vamos falar desta polêmica da música, o que é que se passa com você? Está todo mundo aí a criticar, a mandar vir a tua música, inclusive as próprias figuras públicas, cantores estão a mandar vir aí bocas para a tua música nova, eu sei que já há tempos atrás lançaste uma música com o Zico, se não estão a ler, esta é a tua segunda música. Vamos falar desta polêmica, em que as próprias figuras públicas estão a dizer, meu, nós não concordamos com esta brincadeira de Guse, isto é falta de respeito, isto é música, isto não nos dignifica. Mano, o brilho sempre vai incomodar a quem está no escuro, Fred. Ok. O brilho sempre vai incomodar a quem está no escuro. Estão a reclamar do quê? Da minha música estar a bater, da minha música estar nos top tenis, da minha música estar a arrebentar na Europa, no Brasil, em toda a parte do mundo. Por quê? Porque eu tenho visibilidade. Não, mano, quantas músicas já foram feitas que não dizem nada. Culupado é o marido dela. Todo mundo cantou, dançou, agora o Rui que está cantando. Não vão ver nada. É que é a pior música do ano. É que não sei o que, é por causa da recepção que a música tem, devido à minha visibilidade. Os músicos têm que começar a olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu não sou cantor, eu não estou aqui para fazer frente a ninguém. Só lancei um som, como lancei a Mamacita antes, quando me separei da Neide para começar com o meu relacionamento com a Cátia, lancei Mamacita. Tu és bonita, Mamacita. Ninguém falou nada. Também o Power naquela altura ainda não estava a entender. Agora que o Power está lá no pico, lanço uma música em cinco dias, já é explosão em toda a parte do mundo. Então fica preocupado já porque não canta nada. Não, eu não estou preocupado em cantar muito porque eu não sou cantor. Exato, exato, exato. Também é uma vibe. Exato. Eu lancei uma coisa para as pessoas curtirem, é um momento de entretenimento. E no final do dia, estamos a por as pessoas a divertirem, deixando de chorar, estamos a passar por uma pandemia, Fred. Tem pessoas a morrer. E tu sabes que o entretenimento, o showbiz, é a coisa que as pessoas procuram para poderem relaxar, para poderem ter aquele momento e para esquecerem só um bocadinho das coisas mais que vão passar pela vida. Mas não, aparecem os que nem são meus colegas porque eu não sou músico. Frustrados. eu não sei o que, mano, aproxima-te, vem colher um bocadinho do brilho, porque é o problema do brilho, porque se sua mãe mesmo quiser ser DJ, vou arrebentar porque eu sou o Ruizel. E? Nem são teus colegas, só são frustrados porque você não é músico. Eu não sou músico, mano, nem estou preocupado em vender isso na Apple, não estou preocupado com isso, eu só lancei uma vibe. Estou preocupado com as mães seguidoras, as que me apreciam, eu aprecio o meu trabalho, eu curtiria a vibe. Vou lançar uma zuma, já que me provocaram, vou lançar uma zuma. Vai, opa, segura aí. Pô, o que que é isso? Espera, segura aí. Já que te provocaram, vai lançar uma zuma. E vou lançar e vai bater, Fred, esquece. Ok. Está a bater essa tua música nova? Está a arrebentar, mano, esquece. Está a arrebentar. Está a arrebentar. Portanto, sentes que em algum momento é um pouco de inveja porque a música que não é do músico em cinco dias já está a fazer sucesso e está a bater? Está a bater? Estou no sétimo lugar no top songs da Apple Music, mano. Estás em sétimo lugar? Sétimo lugar. Estou em sétimo lugar no top songs da Apple Music. Quem quiser pode consultar. Em cinco dias? Em cinco dias. Em cinco dias, meu brata. Portanto, isto é argumento que está a incomodar. Está a incomodar porque o povo, os nossos irmãos olham as coisas de uma maneira errada em vez de aproximar e dizer, mano, qual é a ideia? Vamos trabalhar juntos para sugarmos um bocadinho dessa tua energia para também termos. Não, quero ficar inimigo, não sei o que. Isso não faz diferença nenhuma na minha vida, mano. Ok? Ok? Por exemplo, o único que eu senti de verdade, Fred, eu até nem queria, você sabe, um gajo de drama de bifes. Mas entrega, entrega, entrega. Já que há no show do Fred, entrega. Eu nem estou nessa cena de procurar bifes com ninguém, é um gajo de minha vida, Fred. Você sabe, eu nem tenho visão, eu faço as minhas cenas nas minhas redes sociais, vivo a minha cena no momento com ninguém, Fred. Você ouviu dizer, o Gui atacou não sei o que, não sei o que, nunca. Não, é um gajo de minha vida, mano. O único que você sentiu, Gui, tem? Não, eu fiquei mesmo estressado com o puto Blaze, mesmo. O puto Blaze é meu puto, é meu puto. Eu sempre estive ali para ele, está já percebendo? Eu sempre estive ali para ele, com ele, e lançaram os vídeos desde a altura dos, como é que era o grupo dele antigamente? Aquele grupo com como não é? Sim. Exato. Naquela altura, é para que não gravar vídeo, metíamos um carro, é para dar mais caras, é para, estás a ver? Um gajo sempre esteve ali, depois já saiu, é para, mano, como é que quer ir para usar para a banda, não sei o que, quer entrar na condição, tu preocupes, vou te levar. Levei-lhe para a banda, bilhetes, hotel, tudo, vamos lá, vamos lá, tens que arrebentar aqui. Voltamos, a primeira pessoa que fez lives comigo, não sei o que, cantaram diretamente no meu live, no momento que live fazíamos, botaram 80 mil visualizações. Puxa, é ele, o único, canta aqui, faz live, não pode, vai mais expandir essa cena do teu job. Epa, mano, velho, quer que levar mais um videoclipe, quer que apareça, epa, vou levar bem com o Daigo, estamos juntos, não sei o que, mete caro, quer caro, mete caro, está aqui. Mano, eu lanço uma música, será que ele não podia, se não gostou, eu canto tão mal assim, não podia mandar mensagem, no, 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 no off, no privado, ele tem meu número, épa, mano, como é que, épa, tens que melhorar isso, ou não sei o que, para escrever, mesmo para todo mundo ver, para dar muita atenção a esse, esse, esse som. Porra, mano, Fred, isso dói, bro. Exato. Não é questão de eu querer expor, 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 a cena que, ele, eu fiz por ele, porque não estou nem pedindo nada em troca, eu não fiz nem pedindo nada em troca, eu fiz por amor, eu fiz por um irmão, um sabicano, um mubrada, epa, ea, agora, será que no meu momento, as pessoas estão, ah, não, porque deve ser off, ele me expôs, eu lhe perguntei só, será que a atenção que estás a dizer, que as pessoas estão a andar sobre mim, será que, eu não dei a ti, quando tu precisaste de mim, que hoje em dia, me expõe dessa forma, exato, exato, isso é que me doeu, bro, não é por causa da música, não sei o que, mas, foi pela ingratidão, porque na tua opinião, o 8 Blaze, o 8 Blaze está a ser ingrato, para com a sua pessoa, Guisa, acha que na tua opinião, o 8 Blaze está a ser ingrato consigo, é isso? Muito, mano, muito, mano, porque, mano, qualquer pessoa que te estenda a mão, quando você precisa, mano, se a pessoa erra, eu nem errei com ele, eu lhe achei uma coisa minha, nem lhe roubei nada, não fiz nada, não sei só uma coisa, essa pessoa que você vai dizer, epa, isso é, isso é, estão a dar esse som, isso aí, não sei o que, tem pessoas melhores, mano, para quem teve, vale para ti, exato, eu estou com o coração, Fred, eu não vou mentir, em algum momento, eu explodi, sério, até ter me controlado, não sei o que, mas eu explodi, porque me doeu, porra, eu nunca fiz mal a ninguém, mano, simplesmente ajudei, nem porque eu estou a dizer, que quem me ajuda, eu tenho que ficar dependente de mim, mas, mano, se é alguém que já te deu a mão, já te ajudou, se é uma coisa que está te incomodado, liga para a pessoa, mano, exato, e isso, opa, não gostei, opa, a tua música, talvez, pudesse ser melhor, não, não apreciar muito isso, não dar atenção a isso, o que é isso? é de não ter ligado em off, ter exposto, portanto, a situação em público, portanto, uma coisa é ligar em off, para assim, você não teria problema, ele sabe que eu não sou cantor, Fred, ele sabe que eu não sou cantor, isso é só vibe, mano, isso é uma vibe, então, quando ele me expõe a mim, dessa forma, não dar muita atenção a esse gajo, o que é isso, mano, o que é isso? Alguém que te ajudou, quando você precisou, esteve ali para ti, Fred, repa, nós temos que começar, há certas coisas que nós não possamos, não devemos pensar que é o normal, porque não é normal, mano, é por isso, eu tive aquela atitude, eu podia ter, tem muita gente, esses canines, eu falo que ela disse que eu recebi, mas isso não sou nada, não sou nada, eu estou a sofrer, segura, espera, 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 você não regiu um canine, ao Walter Artístico, não sou nada, e estão a sofrer, não, pode postar amanhã, não sei o que, não sou nada, nem conheço, quem lá não conheço, eu conheço, antigamente, o Walter Artístico, nunca lhe vi, nunca lhe vi, não conheço, você não conhece o Walter Artístico, não conheço, estávamos a sofrer esse, quem lá não conheço, mas é normal dele, já está estressado, não sei o que se faça com ele, está ficando a criticar, não sei o que é lixo, e mano, o que você está a dizer que é lixo, eu nem estou preocupado com isso, tem outros negócios, isso também é vibe, estou a curtir, vibe, fiz uma música de uma dama, que gosta dela, vibe, estamos a atirar, estamos a curtir, é nossa cultura, estamos a viver, esse já está aqui, na tua opinião, é tudo inveja, é tudo inveja, claro que inveja Fred, claro que inveja, que música dele conhece, quem conhece a música dele, neste momento, que ele lançar, é tudo roxa, Oh, 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 oh. Ah, esquece. Portanto, neste momento, se for para fazer uma espécie de comparação, a música de Guysel com Key Nane, que for lançar, não há nada, é rocha? Eu entero a música dele, ninguém, eu entero a música dele. Você entera a Key Nane? Música de Walter Artiste, nem Key Nane, não tem música mais deles, que bate mais que a minha neste momento, só tem cinco dias. Não tem mais que todas as músicas deles. Espera, mas espera, deixa eu perceber uma coisa. O Guysel entera Key Nane e o Walter Artiste neste momento. Ainda põe uma flor. Oh! Que que é isso, Gustavo? Fred, eu não quero entrar nesse programa, acho que eu fico à vontade. Fica à vontade, Guzé. Ele quer para ficar à vontade. Eu falo a verdade. Eu não estou aqui para engomar ninguém, engraçar ninguém, porque não depende de ninguém, mano. Eu sou independente. Fica à vontade. É a entrega geral. Portanto, o K9, Walter Artístico, meu, neste momento, você inteiro, os dois. Mas eu tenho mais power que eles. Eles sabem. Vocês até tentam falar de mim para ganhar um power. Só que eu não lhes dou atenção. Está vendo assim? Temos muita atenção a eles. Vamos ficar bem famosos. Vamos ganhar alguns seguidores. Só vamos procurar saber quem são eles dois. Ok. Ok. A realidade é uma única. Oh, Guzé Ramos. Cinco dias, a tua música é bomba. Em cinco dias. Cinco dias, mano. Febre. Vídeo está a vir. Está a vir agora. Daqui a três semanas. Vem vídeo também. Em Dubai. Claro, mano. Agora que está uma provocada, vou gravar vídeo. Em Dubai. Claro, papai. Vai arrebentar um milhão, porque são os anos de uma semana. Vou lhes enterrar. Vai lhes enterrar. Esqueve. Vai lhes ir. Exato. O único aqui que é meu dread, meu único. É o único. O resto dos músicos sofrerão. Sofrerão. Onde há? Onde há? Não há pau para malucos, Guzé. Não há pau para malucos, mano. Eu não tenho culpa se eles não vão fazer. Acho fácil para todos, mano. Só não tem que reclamar porque apareceu. Mas aqui, Moçambique, não pode ficar conotado só porque tem um, dois, três músicos. Não. Eu não sou músico, mas o entretenimento merece novas caras. Exato. O entretenimento merece novas caras. Grava bem essa frase, Fred. O entretenimento merece novas caras. O entretenimento merece florescer. Não podemos deixar o entretenimento morrer por causa de pessoas frustradas que pensam que as músicas dele têm que estar a ser consumidas toda hora. Que nem fazem as músicas bater. Não fazem nenhum marketing, não sei o que. Tem que ter luz. Tem que ter visão, mano. Em cinco dias, pois a música arrondou. Esquece. Exato. Guzé, nós estamos no fim da nossa conversa. Só para avisar que estou a lançar a minha label de show entertainment. Oh, espera aí. Vou buscar só artistas do zero. Não vou trabalhar com nenhum artista novo que está não sei o que. Vou buscar sangue novo, sangue novo mesmo. Pessoal que nunca teve nenhuma label. Vamos buscar, vamos fazer acontecer aqui em Moçambique. Espera para ver, Fred. Estás a lançar a tua label? Vou lançar a minha label, sim. O Imo é a tua agência do Imo. É uma coisa, um artista. Ok. Portanto, uma label só vai trabalhar com artista sangue novo. Sangue novo. O único que já está na língua, que é antigo, é só o Imo. O resto é só sangue novo. Vamos fazer loucuras, história, de verdade. Uma mensagem para os invejosos. Para aqueles que dizem que não. Gui, é lixo. Não está a cantar nada. Uma mensagem aí. Faz lá igual. Faz igual. Faz igual. Faz lá bater a tua música também. Isso é que é lixo. Faz lá bater a tua que é ouro. Rocharais, sofrerais e não levantarais. Nós estamos aqui para trabalhar e para fazer a diferença. O povo pediu, o Rui vai fazer. Hoje, estúdio com um dos melhores artistas aqui de Moçambique para gravar um novo hit. Marque Exodus. Em primeira mão. Daí a notícia. Até já. Obrigado, Guizer Ramos. Exclusivo no maior show de redes sociais. Falamos em direto. Aqui no show do Fred com Guizer Ramos. O Guizer Ramos que, meu? Que que é isso, meu? O Guizer Ramos. Que que é isso, meus caros? Não pôr os esforços. Deixou bem claro que não conhece o Vander Disco, nunca viu? Deixou bem claro que o Keinane é uma rocha? Ele deixou bem claro que o Keinane é uma rocha? Se existisse aqui uma espécie de um desafio Keinane, Guizer Ramos. Seria o fim do Keinane. Portanto, uau! Aí está. Revelações. Incríveis aqui. Pedindo o Gugu a entregar geral aqui no show do Fred. Olha, meu. Dindo o Gugu a entregar geral aqui no show do Fred. Olha, a entregar geral aqui no show do Fred. E ainda promete lançar uma label, ok? Onde só vai agenciar artistas sangue novos. Artistas novos. Onde a única figura nesta label conceituada é o grande Imukabir. Está neste momento em estúdio. Atenção exclusiva aqui no show do Fred. Está neste momento. Anunciou em primeiríssimo a mão que está neste momento em estúdio a gravar o seu hit novo. Já que vocês estão na cutucar. Oh, DJ. Prepara a música do Gusele. Já que vocês estão na cutucar. Ele. Atenção. Diz que Fred. Agora neste momento exclusivo aí no show do Fred. Estou a gravar aí a minha nova música. Com o Marques. Para todos os invejores. Deixou bem claro que o Keinane é roxa. E deixou claro que neste momento. Keinane pode dançar o que quiser. Não vai apanhar nada. Porque ele neste momento tem um hit de momento. Atenção. Ainda deixou bem claro que não conhece o Walter Artista. Meu. Ela disse que não. Solta aí. Ela disse que não. Não vão ver nada. Ela disse que não. Não vão ver nada. Não vão ver nada. Não vão. Não vão ver. O cabelo é original. Não. Não vão ver. Não. Não vão ver. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Abriu-se e riu o cabelo. E as unhas. O andar é solteiro. Não vai apanhar nada. Ela disse que não. Ela disse que não. Não vai apanhar nada. Não vai apanhar nada. Tchau.